Olha só! Chegou nos Correios. Forever! Beleza aí, vamos abrir? Deixa eu ver aqui como é... Abre aqui em primeira mão, uau! Forever, forever... Só forever mesmo, hein? Josiclésia Santos e CPCC. E Adriano Aristides, Adriano Aristides e Josiclésia Santos. Isso aqui é sobre a viagem que nós vamos fazer agora, mês que vem, para Abu Dhabi, Dubai. Opa! Veio um negócio aqui. Nós... Aqui, olá, Adriano e Josiclésio. Raleigh Global está chegando. E não vemos a hora de nos encontrarmos em Abu Dhabi, de um hotel cinco estrelas. Passeios incríveis e uma festa de dentro de uma das pistas do circuito de Fórmula 1. Tudo isso espera por você. Ah, o preço é grande. Olha aí. Isso aqui, amor, o que será? Vamos lá. Quer ver? Quero. Você abre. Abre. E aí, o que é? Ó, a gente é pinto. Não já vou pinto aqui. Oh, os pins! Obrigado. Pins, bonito. Eu vou abrir, viu? Olha lá, olha lá. Dá pra pegar, hein? Que legal! Já vou inaugurar isso aqui. Olha aí. Abu Dhabi. E aí, no envelope, veio isso aqui, ó. No envelope, hein? Opa! Uma caneta muito chique. Muito bem. Ah, aqui é o voo. Check-in. Check-list de viagem. Uau! Ah, que legal! Olha só, seguro de viagem. Já vem o seguro também. Tudo pronto. Aqui é o nosso voo. Ok. Olha aí. voo nacional e internacional. Catar. Catar. Que legal! Pois é. Tudo isso, né? Com seguro, tudo ok. Estamos indo para... Abu Dhabi. Abu Dhabi. Também com a nossa filha. Ela que tá fazendo a filmagem aqui. Família toda. E isto é... Reconhecimento, né? Que carinho da Fora. Valeu, Fora. Valeu, Fora, hein? Valeu. Isto é fazer um negócio de network marketing com muita segurança. É mais uma experiência, né? De vida. É mais uma experiência que vamos curtir também. Agora, em Abu Dhabi, mais uma vez. Já estivemos lá. Vamos mais uma vez. Nestes 15 anos que desenvolvemos este negócio. Temos um negócio. Somos empresários de network marketing. Em parceria com esta gigante que está atenta a todos os detalhes. Nos mandou pelo Sedex já os gols, o check-in, mimos, brindes e boas-vidas para esta grande ideia de Abu Dhabi.